Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver como usar o verbo modal can. Let's get started! Can significa poder, saber ou conseguir no presente. Usamos o can seguido de verbo no infinitivo sem o to. Repita as frases agora em inglês. Eu posso ir. I can go. I can go. Você sabe esquiar. You can ski. Ela pode ficar. Can she stay? Can she stay? Ele consegue pular. He can jump. He can jump. Nós não podemos ir. We cannot go. We can't go. Eles conseguem escutar. They can hear. They can hear. That's it for today. Thank you so much for watching the video. Faça agora uma frase aqui embaixo nos comentários usando o verbo modal can e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Milton. Um grande abraço e até a próxima aula.